O Miguel Pinheiro já está connosco, começa agora um novo episódio do Bom, o Mal e o Vilão. Olá Miguel, bom dia. Olá Maria João, bom dia. Bom dia. Miguel, o teu bom é... Bom dia. Isto está com eco. Está aqui qualquer coisa, deviam ver isto. O teu bom é alguém que fala de uma forma clara. Pelo menos quer, não é? Pelo menos quer, porque o novo presidente do Supremo Tribunal de Justiça, João Cura Mariano, tomou posse ontem e logo no primeiro discurso criticou o estilo, e vou usar palavras dele, barroco e pertencioso das decisões dos juízes. E, tendo criticado isto, pediu que eles comuniquem de uma forma que faça com que a generalidade dos cidadãos os entendam. E teve uma frase certeira, ele disse, não se espere credibilidade sem transparência. E este é um problema antigo, muito antigo, vários magistrados e especialistas já pediram inúmeras vezes que se mude a forma de escrever as decisões dos tribunais, que de facto são incompreensíveis para a maioria das pessoas, e bem incompreensíveis, porque muitos estão escritos num português errado, pura e simplesmente, não é? Aquilo não é escrever bem, é errado, está mal escrito. Pronto. E, portanto, é normal que as pessoas não compreendam uma coisa que não está escrita em bom português. Pronto. Agora, o novo presidente do STJ não pode achar que um hábito de décadas e décadas se muda apenas com um discurso, por isso era bom que apresentasse medidas concretas para mudar isto. Quer dizer, então, como é que vamos começar a mudar isto? Não é fácil. Não, não é fácil. Estar sempre naquela área de liberdade pessoal, de autonomia para exercer a profissão, não é fácil. Está bem, mas repara, não é uma coincidência que os juízes escrevam daquela maneira, ou seja, eles não nasceram a escrever assim, há de haver alguns. Há de haver alguns, já nasceram assim, grávidos daquilo, Miguel. Alguns nasceram, como dizia o outro, já com guarda-chuva e chapéu de coco, mas, apesar de tudo, há alguns no processo de formação dos juízes, nas escolas por onde eles passam, alguém lhes dirá que a boa forma de escrever é assim. Eu imagino, tendo eu tido a infelicidade de passar pela Faculdade de Direito de Lisboa, imagino que, se calhar, começará nas Faculdades de Direito, irá para o Centro de Estudos Judiciários, por isso eu diria que, como é em tudo na vida, começar a mudar na educação para daqui a uma geração, termos juízes a escrever de maneira diferente. Ouçam esta sapiência de Miguel. Ó Paulo, olha, é assim, eu estou disponível para dar o meu contributo. Agora, se quiserem ouvir, ouvem. Se quiserem ignorar, olhem, fiquem com o país assim nesta desgraça. Miguel, vamos em frente, quem é o teu mau? Olha, o meu mau é Pedro Nuno Santos, que ontem foi à campanha defender, sem ses, nem mas o reconhecimento imediato do Estado da Palestina. A cabeça de lista do PS às europeias, Marta Temido, andou com avanços e recuos sempre que falou sobre este tema, e admitiu que é um tema complexo, mas Pedro Nuno Santos, que nunca tem dúvidas, mas várias vezes se engana, afastou todas estas complexidades, todas as hesitações, e quer agora, vou citá-lo, dar um sinal político importante ao mundo e a Israel. Ele quer dar um sinal político a Israel. O líder do PS só não explicou que Estado da Palestina é esse que pretende reconhecer de imediato? É a Cisjordânia e a Faixa de Gaza? Este Estado apanha estes dois territórios? E se sim, então vai reconhecer um Estado que tem uma parte significativa do seu território controlado por uma organização terrorista? Porque a Cisjordânia é controlada pela autoridade palestiniana, mas a Faixa de Gaza é controlada pelo Hamas. E se amanhã o Hamas tomar conta da Cisjordânia toda, como já tomou conta da Faixa de Gaza? Nessa altura, Pedro Nuno Santos vai sentar-se com os líderes terroristas do Hamas como representantes legítimos do Estado? Pronto, eu só acho que lá está, em vez de se limitar a fazer afirmações proclamatórias em comícios de campanha, Pedro Nuno Santos devia explicar detalhadamente as consequências daquilo que defende, porque realmente as campanhas têm esta coisa de levar os políticos a a dizerem coisas só porque sim. Claro, obviamente, senão acabavam-se com os comícios, não é? Ou então lá estava a explicar. Olha, mas por acaso eu acho que seria bom, não é? Companheiros, camaradas, deem-me seis horas só para eu vos explicar esta medida que me ocorreu agora. Eu ainda lá estava e nós estaríamos em direto. Ô Miguel, mas isso não devia-te os comícios e os discursos sobre isso, que é mesmo assim, frase após frase, explicar o quê? É que ainda por cima, se há coisa que não devia ser apresentada assim num período de campanha, são coisas destas, coisas sérias destas, mas não, o PS deve estar a ver ali como é que vou buscar aquele voto que está a ir para o Livre e que pode ir para o Bloco de Esquerda e para o PCP, como é que eu vou buscar estes votos? Já sei, vou dizer que reconheceria já imediatamente a Palestina. Está feito, está resolvido. Até te cansas. Não, é que isto puxa por uma pessoa, desculpem. Miguel, o teu vilão desmarcou uma ida ao Parlamento? É verdade, olha, é assim, tenho aqui uma coisa, tenho uma consulta. Olha, é Lacerda Salles, cá está ele. Desde que foi descoberto o caso das Gémeas, o ex-secretário de Estado da Saúde tem feito umas atrás das outras. Como se sabe, o Parlamento tem em curso agora uma comissão de inquérito, esta polêmica. Obviamente, Lacerda Salles teria de ser um dos ouvidos porque, segundo relatórios oficiais, foi o gabinete dele que deu indicações ao hospital para marcar uma consulta com as Gémeas. Pois bem, Lacerda Salles falou com os deputados para marcar isto, concordou em ir ao Parlamento amanhã, mas, entretanto, desmarcou invocando motivos profissionais. E convém dizer, chegados a este ponto, que uma comissão parlamentar de inquérito não é nenhuma brincadeira. Ah, não é só mais uma marcação de agenda irrelevante, lá está, como um compromisso para ir cortar o cabelo ou para ir ao dentista, sendo que é muito relevante fazer as duas coisas, claro, mas não é assim uma coisa que se pode desmarcar e não há problema. Por exemplo, mentir numa comissão parlamentar de inquérito, quando se lá vai efetivamente, tem as mesmas consequências que mentir em tribunal. Portanto, aquilo não é mais uma coisa que se vai fazer ao longo do dia. Era bom que não bastasse invocar motivos profissionais vagos para faltar a uma audição ou para adiar uma audição. Mas, enfim, olha, os deputados, pelos vistos, são pessoas muito simpáticas, aceitaram isto assim, por isso, olha, há de ser agora no outro dia. Mas, então, ao resumo, o bom desta quarta-feira é João Cura Mariano, o novo presidente do Supremo Tribunal de Justiça. O mau é Pedro Nuno Santos e o vilão de hoje é Lacerda Salles. Foram estas as escolhas do Miguel Pinheiro.